Não, meus caros, não. Não é possível isso. Não é possível, não. Isso só pode ser uma fake news. Só que, infelizmente, não é. Agora, eu estou ainda refletindo sobre a mentalidade do empresariado atual. Porque, quando a gente pensa em empresário, a gente pensa que eles estão buscando o lucro. Agora, eles estão investindo em algo que, fatalmente, vai trazer prejuízo. O que é isso? Eles estão dominados por a ideologia lacradora feminista? Só pode. Não tem outra explicação. Ou eles guardaram dinheiro em algum lugar e estão abandonando a empresa. Guardaram dinheiro para sobreviver e estão abandonando a empresa. Vocês viram o que a dona Globo está para inventar? Que insiste nesses temas, toma prejuízo e continua insistindo. É por isso que eu tenho que imaginar situações dos donos para insistirem nisso. Olha o que eles inventaram. Você se lembra da série Carga Pesada com Pedro e Bino? Pois agora, a Globo terá uma série Carga Pesada, versão feminina. Isso mesmo. A Globo prepara a nova versão da série Carga Pesada, sucesso nos anos 1980 e 2000, com protagonistas femininas. Ela ganhará uma nova versão, sucesso nos anos 1980 e 2000, a Globo decidiu trazer a trama à tona, mas com uma mudança drástica. Protagonistas femininas. Pedro e Bino, personagens principais da versão original, não estarão de volta. Desta vez, a atração que marcou gerações terá duas mulheres no papel. De acordo com informações divulgadas pelo Globo, a direção já está de olho em duas atrizes. Talita Caralta e Fabíola Nascimento teriam gravado o piloto recentemente e darão vida a Chica Coqueiro e Rosa Besourinho. Com direção de Maiar Aguiar, prestem atenção. Começou já na direção. O que eu falei sobre a intenção delas de tirarem os homens dos mais altos cargos? Estão anotando isso? Não esqueceram? Bom. E o roteiro de Aline Guimarães e Renata Dias Gomes, a nova versão de Carga Pesada ainda está sendo analisada. É. Realmente vai ser uma embriaguez de sucesso. Porque desde criança, eu notava que as meninas eram aficionadas por caminhões. Lógico, quando éramos crianças, elas gostavam de versões de brinquedo. Quando foram ficando maiores, aí elas se interessaram, começaram a se interessar por versões de verdade, lançamentos, qual marca seria melhor, qual tem o motor mais potente, quantos HPs, quanto de torque, quantas toneladas o caminhão puxa. E como tinha a versão Carga Pesada com dois homens, faltava essa representação para elas. Elas, agora, elas estão sendo bem representadas por aquilo que desde a infância elas gostam. Nós temos aí nas estradas quase 100% de caminhoneiros mulheres. É só vocês observarem. Bom, deixando de lado as brincadeiras. Isso aqui é nada mais, nada menos do que lacração feminista. Isso aqui não tem pé e nem cabeça. Não tem paridade na realidade. Muitos caminhoneiros, eles precisam ajudar a descarregar e carregar as cargas. E aí? Como é que vai ser com mulheres protagonistas? Ah, mas eu conheço mulheres que são caminhoneiras aí no Brasil. Sim, mas eu aposto que todos os problemas que elas têm aparecem 15, 20 caminhoneiros manginas para ajudá-las. Vocês duvidam disso? Olha, não duvidem. Pareceu ali, ó, a mulher tá com problema com o caminhão. Então, chove de caminhoneiro para ajudá-las. Por isso que elas são caminhoneiras. Vocês acham que os caminhoneiros não estão dando assistência? Um bando de lambissalto? A maioria? Então, isso aqui, se se concretizar, eu vou ficar longe disso aqui. Isso aqui é uma radiação. Realmente assim, pessoal, é de rir. De rir, assim, até quando, até onde eles vão ir? Vamos ver. Nós estaremos aqui. Vamos ver até onde eles vão ir. Quando a mídia fez aquela reportagem sobre os canais masculinistas, que eles falaram que nós dizemos que há um sistema feminista, um complô contra os homens. E isso não é verdade, isso é mentira. Ah, sim, é mentira. Mentira. Tudo que foi dito aqui é mentira. Foi invenção. Então, eu tenho a mente muito fértil. Eu invento muita coisa. Não existe privilégios femininos. A sociedade não gira em torno das mulheres. É tudo invenção. Então, senhores, agora não é mais... É cilada, bino. É bilada, sino. Incrível. Até mais, meus caras. Até mais, meus caras.